E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô no pique dos comentários. Galera, eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo reagindo aos comentários e hoje eu vou acessar o canal e vou começar a ler os comentários da galera aqui. A gente já vai entrando e já vai vendo umas coisas bizarras assim, mano. Tem um povo aqui que é muito louco, mano. Os caras comentam uns negócios tipo assim, fora do comum, tá ligado? Muito fora do comum mesmo. Então, eu vou fazer hoje o vídeo reagindo aos comentários do canal. Lembrando, se você é novo, não esquece de se inscrever. Clica aqui rapidinho, se inscreve que você vai me ajudar muito, muito mesmo, beleza? E não esquece de deixar o like também. Vamos pegar, vamos entrar aqui, vamos achar o primeiro vídeo. Meu Deus, essa cadeira, mano, essa cadeira é um negócio triste. Ela fica rangida, tá ligado? E o louco encosto dela aqui já é logo a camiseta do tio Indy, mano. Pra vocês verem o jeito que o negócio é hilário, é uma loucura. Olha, arranja, 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 arranja. Meu Deus. Primeiro vídeo que eu vou entrar aqui, eu vou entrar nos vídeos assim, mais recentes, né, mano? Pra gente pegar aí, achando aqui os comentários mais engraçados. Então, vamos ver aqui, esse aqui é o dia que eu peguei um quadriciclo. Vamos ver os comentários que tem nesse vídeo. Nossa senhora, caralho, eu tô fazendo isso aí, eu tô indo pra baixo. Tá eu fazendo um burnout ali. Que viagem é essa? Primeiro comentário que eu encontrei aqui, da Elisa TV. Faz XJ versus quadriciclo. Mano, já pensou que negócio hilário? Eu botando a XJ na mala, tá ligado? Porque esse vídeo eu gravei lá em Natal. Você imagina, eu botando a XJ na mala e levando ela pra Natal, mano. Fazendo XJ versus quadriciclo no meio da areia. Ia ser burnout voando areia, fumaça, gasolina pra todo lado, mano. O negócio ia ser sinistro. Mas, quem sabe um dia, né Elisa, a gente coloca a XJ na bolsa e, mano, partiu pra Natal. Andar de quadriciclo e de XJ. Outro comentário que eu vejo muito aqui é Quem apoia o Mike no Caçador de Lenda com o Renato Garcia? Galera, todo mundo apoia. Então, qualquer dia desses eu pego e vou com o Renato no Caçador de Lenda. Vamos ver se a gente acha o Capiroto lá, a alma da menininha, sei lá, mano. Qual que sabe, né, mano? Já arrasta um fantasma na garupa da XJ, não tô entendendo, mano. Todo mundo floga lá, Renato, leva o Mike no Caçador. Vamos lá, vamos lá, é isso aí. Achei um comentário aqui, que eu achei muito hilário, muito, tá ligado, muito foda. Que é do Kaique Rian, Kaique Ryan. Que nome é feio. Como que fala Kaique Ryan, ele é gringo? O comentário do Rian, não, do Kaique Rian é Faz a interesseira do quadriciclo, tá, Uppi, galera? Galera, quando eu dei esse comentário aqui, eu já fiquei pensando. Já pensou, mano, que nem eu tava andando de quadriciclo lá em Natal. É, cê dor de cu... Desculpa. É, tá bom. E, mano, já pensou lá no meio da areia, tá ligado, o negócio, tipo assim, nada, tá ligado? Só areia pra todo lado do negócio, voando areia. Aí, do nada, tá ligado, cê encontra uma novinha, mano, a areia. Na hora que cê estiver lá no meio das areia, tá ligado, voando areia pra todo lado, o camelo passando, tio, vai aparecer a interesseira, tá ligado? E eu vou dar aquele cavalinho de pau, ela vai olhar pra mim assim e vai falar Vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Pega o quadriciclo e fala Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia. Não, não, vou atolar. Vamos pro próximo comentário aqui do canal. Vamos ver o que a gente encontra mais aqui. As primeiras 800 pessoas que curtirem este comentário vai ganhar um spinner. Com certeza, as 800 pessoas que se inscrever vão ganhar um spinner. Lógico, por quê? Vou me inscrever aqui agora nesse canal. Vou ganhar um spinner, né, gente? Pô, mano, para com isso, para com isso. Para com essa porra aí! Vamos achar agora mais um comentário. O Palmeiras não tem mundial, o Flamengo não tem mundial nem torcida. Não entendi. Não entendi. Deixa só o cano bug. Mano, seria muito legal pegar e arrancar uma faquinha de serra do bolso ali, tá ligado? No meio do rolê na areia, mano. Catar, mano. Nhe, 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 nhe. Que merda. Serrar o cano do escape. Mas, mano, como não é meu, eu não posso fazer isso. Vai dar merda pra mim, mano. Eu não posso serrar o cano do bug, caramba. Porra! Que merda. Faz XJ versus Ferrari. É, mano, aí a porra ficou séria. Porque da onde que eu vou arrumar uma Ferrari? Roda a bolsinha! Eu queria uma Ferrari pra fazer um desafio, mas tá difícil, né, mano? Então, quem sabe um dia ela chega lá na Ferrari. Se um dia eu achar um lugar assim que dá pra alugar, quem sabe, né, mano? A gente pode até tentar fazer isso. Mas, por enquanto, eu acho que não vai dar certo. O comentário do Eric aqui. O Mike subaca o quadriciclo. Mano, quem que subaca um quadriciclo? Como que você subaca um quadriciclo? O que que é subaca? Eu acho que é assim, ó. Como você faz isso? Eu fazia bem pertinho da câmerazinha. Não consegue, né? É só chegar no quadriciclo e fazer isso, mano. Você fica subacando o quadriciclo, tá ligado? É, mano, é fácil. Tutorial aí de como subacar um quadriciclo com sucesso. Bom, mano, vamos pegar e vamos partir pra outro vídeo aqui. Porque acho que aqui já morreu o negócio. Vamos achar outro vídeo aqui pra gente ver os comentários. Vamos pro vídeo das interesseiras. Vamos ver o que que a gente encontra no vídeo das interesseiras. Não, pera. Antes da gente ir pro vídeo das interesseiras, vamos pro vídeo da gostosa da XJ6. Eu quero ver o que que vocês comentam aqui no vídeo da gostosa da XJ6. Mano, vamos ver. A gostosa da XJ6, alguém se deu mal. Esse é o vídeo que eu vou entrar. De cara, você entra com o vídeo, você já vê a Letícia, tá ligado? Todo mundo já pega e vai pro banheiro. Mentira. Agora, vamos lá nos comentários, né, mano? Desce pros comentário. Faz a gostosa da Today. Galera, acho que eu já fiz, tá ligado? Porque eu fiz a gostosa da XJ6 e da CG125. Mas acho que o que ele tá pedindo pra eu fazer ali é um vídeo só de Today, né? Bom, vamos ver isso aí. Então a galera aqui que não gosta de mim, o cara comenta assim, ó. Quem tá assistindo só pra ver a bunda da Letícia? Mano, sem vergonha você, hein, cachorro. Opa, tá louco, Marco? Você também? O comentário aqui do nosso amigo Luiz Pedro. Fuscão azul, você é feito de aço. Eu acho que eu não entendi. Deixa eu prestar no YouTube aqui. Fuscão azul. Meu Deus, volta pro vídeo urgente. Que que é isso? Não! Mike pede pra namorar com a Letícia. Galera, vocês sabem que eu tive trauma no meu último pedido de namoro. Não deu certo. O que que aconteceu no meu último pedido de namoro? Mandaram vender a moto. Ó, se fudeu. Não, não tem como. Não, namorar não vai dar certo. O Pânico Games comentou aqui. Os caras não sabem se estão interessados na moto ou na menina, né, mano? Mais ou menos isso aí, né, galera? O Portuga, olha esse vídeo. Meu Deus, Portuga, tão pegando sua mulher, mano. Só tá gravando vídeo comigo. E o Portuga também, Portuga. Força aí, soldado. Tamo junto. Vamos fazer o seguinte agora. Pra finalizar, vamos pro vídeo das interesseiras. O vídeo das interesseiras, mano, vocês passam dos limites. É sério. Os comentários nos vídeos das interesseiras é cruel. É tenso o negócio. Então, eu vou entrar aqui agora pra gente ler. Mano, isso vai ser bizarro. Vamos entrar aqui agora o desafio da interesseira que eu vou entrar. É o desafio da interesseira da XJ6 com o retorno. Aquele vídeo que eu postei, eu acho que tem uma semana, hein. E aí, galera? De cara você já viu. E aí, galera? Louco da cabeça. Vamos pegar e vamos ler os comentários aqui. Na que você começa o vídeo, você já vê que eu fiz uma propagandinha. Daí os caras já comentam assim. Deus tá vendo que você pulou a propaganda. Você entendeu? Vamos ver o comentário aqui do Daniel Marcos. Daniel Marcos eu tinha pedido pra caprichar no like, né, mano? Dá uma valvadora, dá um soco no like, tá ligado? E o Daniel Marcos comentou aqui que o telefone dele trincou. Eu queria mandar uma força aí, Daniel, pelo telefone, beleza? Seja forte, moleque. Seu celular vai se recuperar, mas deixa o like, hein. Carinho do like. Edenilson Dias comentou aqui. Perde a transa, mas não perde a piada. Geralmente é mais acho que perde a transa, mas não perde o vídeo, né, mano? É bem isso aí mesmo, né, mano? Se a gente já tá indo na chuva, que é pra se molhar, né, galera? Já é pra se molhar. Então, se a menina já tirou a moto, já pegou e zoou a porra toda, por que a menina não vai deixar ela lá? Não vai levar embora? Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Você vai conseguir... Como que você vai conseguir ser feliz pro resto da vida com a mulher ao seu lado que te escolheu por causa da moto? Você vai conseguir dar beijinho nela de manhã cedo? Você não vai, não? Então, já deixa lado, mano. É melhor evitar a futura dor de cabeça, não é verdade? É, tá bom. O Júlio, o pai do Cris, comentou aqui. Esse canal tá crescendo igual a bunda da Rochelle. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve. É rapidinho. Clica aqui e se inscreve. Olha lá que eu vou conferir, mano. Se inscreve no canal. Teve gente que comentou, criticando, tipo assim, igual a Bianca Lavini aqui. Vamos ver o que a Bianca comentou. Ela não gostou do vídeo. Não gostei da atitude do Mike de deixar ela no meio do mato. Podia ter algum psicopata ali. Tudo bem que a menina interesseira. Mas se acontecesse alguma coisa, podia complicar você, Mike. Bom, galera. Só lembrando que o lugar que eu deixei a mina nesse último vídeo aí, eu conheço a região, entendeu? Ali é um lugar bem tranquilo. E eu afirmo pra vocês que se fosse pra alguém aparecer ali e estrupar ela, só se fosse o Tarzan. Porque tava no meio do mato, tá ligado? E ali era muito suave, mano. Muito suave mesmo. Meus inscritos viram eu deixando ela lá a pé, tá ligado? Só se aparecesse o Tarzan ou... Imagina a mina bem de boa lá e o Tarzan aparece. Parece o Tarzan. A pessoa, ela tá lá no meio do mato, parece o Tarzan. Você não... E a cadeira reagindo, essa bosta. Outro comentário aqui do Luis Place. Mike, não deixa as meninas nesses lugares. Vai que elas são estrupadas, pegadas por alguém. Mano, eu conheci o lugar, entendeu? Então eu falo, só se o Tarzan chegar abalangando num cipô lá. Porque o lugar era tranquilo, beleza? Leonardo Nebulos. Olha o nome do maluco, tio. Ele poderia comer ela antes de deixá-las a pé. Mano, que não é RedTube. Que não é Xvideos. Eu vou, na mina, filmar pra vocês e postar no YouTube. Já se viu isso, meu Deus do céu. Eu sei que vocês gostam, tá ligado? Mas não pode, não pode, mano. Então isso aí é inviável. Não dá certo, mano. Isso aí dá roda. Você tá louco? Você quer matar eu, louco? Agora tem uns caras, mano. Que é pra frente mesmo. Olha o comentário aqui do Arthur0202. Mike, podia ter beijado... Tá bom, eu te entendo. Podia ter beijado mais longe. Mais uns 30km pra frente, onde você deixou ela. Mano, daí daí ia encontrar o Tarzan e a Jana também, tá ligado? Pulando, mano. Porque daí ia ser muito mato. É Jane? É Jane. É burrico. É Jane. Encontrar o Tarzan e a Jane. Acasalando. Trolo o Renato. Tenta roubar a moto dele escondida. Mano, de jeito que o Renato é perigoso, ele me dá um tiro de ar só. E eu ficar aleijado, tá ligado? Perigoso me fuzilar. É melhor não, né, mano? Lembrando que esse vídeo é pra você mesmo, que deixa seus comentários, mano. Porque eu leio tudo, mano. Eu sempre leio os comentários. Só que eu nunca tinha feito um vídeo reagindo aos comentários. Por isso o vídeo de hoje foi um pouco diferente, beleza? Lembrando, se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Que você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo, beleza? Vou me encerrando por aqui. Muito obrigado. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui! Fui!